A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Aproveito aqui a oportunidade para fazer o registro da presença, a ilustre presença do nosso também colega parlamentar, deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lá do nosso querido estado de Rondônia, o deputado Ismael Crispim, que hoje acompanha a nossa sessão aqui. Seja muito bem-vindo. E nós ainda teremos oportunidade de fazer também uma troca de experiências aqui da Assembleia de Minas, especialmente da CCJ, lá com o nosso querido estado de Rondônia. Seja muito bem-vindo. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós vamos suspender a reunião para entendimento e vamos dar continuidade em alguns minutos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Foi apresentada à presidência da comissão o requerimento dirigindo à presidência da comissão. O deputado que a subscreve requer à Vossa Excelência, nos termos regimentais, a retirada de pauta desta reunião do projeto de lei número 358-2023. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, pertencente ao Bloco Democracia e Luta, e do deputado Dr. Jean Freire, do líder da maioria. Eu vou submeter o requerimento à apreciação da comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam para que o projeto continue em tramitação nesta comissão e nesta sessão, levantem-se para rejeição do requerimento. Está em votação o requerimento de retirada de pauta. O requerimento está rejeitado. Nós temos uma emenda ao requerimento de retirada de pauta. Encaminhado à presidência desta comissão, os deputados que este subscrevem requer à vossa excelência, nos termos regimentais, que no requerimento que solicita a retirada de pauta do PL 358-2023, seja inserido o PL 359-2023. Requerimento, emenda do requerimento de autoria do deputado Charles Santos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam se levantem. Está... Os que rejeitam vão levantar. Está rejeitada a emenda ao requerimento. Deixo de receber o requerimento apresentado pelos deputados Lucas Lasmar e doutor Jean Freire, requerindo a retirada de pauta do projeto de lei 359-2023, que transfere as competências da Fundação Educacional Fucan, tendo em vista que constava da emenda, e a emenda também foi derrubada. Então, os dois projetos continuam em pauta. Vamos, mais uma vez, suspender por alguns minutos para a gente dar continuidade. Hoje nós vamos por etapa, doutor Jean Freire, nós vamos superando cada passo aqui até chegar ao final. Executivo do Estado e das outras providências, de autoria do governador Romeu Zema. Esse projeto foi apresentado em reunião anterior, foi distribuído os avulsos, com o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. Após a distribuição dos avulsos, a comissão recebeu propostas de emendas, todas de autoria do deputado Cristiano de Silveira, que receberam os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A presidência deixa de receber as propostas de emenda nº 6, 7, 8, 9 e 10, nos termos do artigo 173, 3 do Regimento Interno. Fica mantida a proposta de emenda nº 11, de autoria do doutor Jean Freire e do deputado Lucas Lasmar. A presidência informa a esta comissão que, como relator, é contrário a todas as propostas de emenda apresentada. O projeto está em discussão com as emendas. Para discutir, presidente. Para discutir, a deputada Bia Serqueira. Beatriz Serqueira. Bia também não. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas da Comissão de Constituição e Justiça. Esclarecer a quem acompanha os trabalhos, que eu não sou membro efetivo e nem suplente dessa comissão. Portanto, regimentalmente, são poucas possibilidades de debater neste momento por não ser membro efetivo. Mas qualquer parlamentar pode discutir o projeto. Foi o que eu acabei de pedir ao presidente, para que eu pudesse discutir o projeto de lei. Eu me lembrei, presidente, estou no quinto ano como deputada estadual, eu me lembrei que, em 2020, a Comissão de Constituição e Justiça recebeu a reforma da Previdência do governo Zema. Quem estava aqui à época vai se lembrar que não era só uma reforma da Previdência. Aproveitou-se a ideia de uma reforma da Previdência para apresentar também uma reforma administrativa, sindical e o fim do Ipseng, dentro de uma suposta reforma de uma reforma da Previdência. Nós fizemos à época um seminário, a Casa, a Assembleia fez à época um seminário, em que o governo trouxe a sua argumentação, os seus elementos, por que ele estava propondo aquela reforma. E, no curso das discussões, na própria Comissão de Constituição e Justiça, foi feito algo importante. Eu era contra toda a reforma, fiz o meu papel de votar contra, de obstruir e participei das mobilizações contra a reforma à época. Mas a Comissão de Constituição e Justiça fez um papel importantíssimo ao separar o que de fato era a reforma da Previdência de outras questões que o governo aproveitou e alargou demais o que ele queria aqui na Casa. Estou trazendo, presidente, essa mesma reflexão para esse momento, da importância do papel da Comissão de Constituição e Justiça, que, naquela oportunidade, separou o que era e o que não era, para este momento. Porque eu já li todo o projeto, e o projeto não é só reforma administrativa. Eu iniciei essa discussão ontem na audiência na Comissão de Cultura, não fui contestada pelas lideranças do governo, porque, de fato, este projeto não trata exclusivamente da reestruturação do Estado para atender à dinâmica que o Estado julga necessária para o próximo período. É um projeto de lei que trata, além dessa reorganização administrativa, que é legítima, mas ele trata de outras questões que não deveriam continuar a tramitar, que não deveriam, na minha avaliação, sair da Comissão de Constituição e Justiça como parte da reforma administrativa. dou um exemplo. Nós temos a Lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, que fala sobre o programa de descentralização de execução de serviços para as entidades do terceiro setor. O que é que isso é reforma administrativa? Isso não é reforma administrativa. Isso não está organizando o cargo, função gratificada, idade, não está organizando as funções, o que é vinculado, o que é subordinação administrativa, quantas secretarias. O governo está fazendo alterações profundas na legislação, muitas, que vai do artigo 100 e... Eu vou achá-lo aqui, porque aí todos os colegas podem ir nos acompanhando aí também. Só um minutinho, presidente. Que vai do artigo 130 a 170. Em que isso é a organização do Estado para o próximo período? Não é, gente. Então, nós estamos tratando de algo maior do que uma reforma administrativa. O Estado, querendo abrir as portas, o mundo vai vir para Minas Gerais para usar dinheiro público para lucrar, que é o conteúdo das mudanças na Lei 23.081, faça-o por instrumento próprio, encaminhe um projeto de lei à casa, alterando a Lei Estadual 23.081, de agosto de 2018. Então, este projeto está além do que é uma reforma administrativa. Então, eu faria essa reflexão com os colegas da Comissão de Constituição e Justiça, se a comissão vai dar sequência à tramitação de um projeto além da reforma administrativa sobre o título de reforma administrativa. O projeto de lei aqui, o que nós estamos debatendo, que supostamente é da reforma administrativa, mexe em outras coisas, que não fazem sentido estarem neste projeto de lei sob a justificativa de ser reforma administrativa. Eu vou pegar aqui, ao final, quando nós podemos consultar, tudo o que o governo está revogando, está aqui no artigo 178, ficam revogados. Aí o governo está revogando critério para ocupação de cargos privativos, lá no DR, quer dizer, está discutindo o critério de ocupação de cargo, e não o cargo. Eu entendo que o cargo seria da reforma administrativa, mas retirando. Por quê? Porque agora os cargos que são privativos, mexem em cargos que são privativos de graduação em curso superior de engenharia civil e cargos privativos de nível superior. Por que o governo está fazendo essa retirada de critério de ocupação, de critério para ocupar aquele cargo, você precisa ter essa titulação, essa formação? Isso não diz respeito à estrutura, isso diz respeito ao plano de carreira de determinadas secretarias. Eu vou falando, presidente, meu tempo regimental está ali, não é? Está bem. Está à vontade. Nós temos também, aqui, no artigo 178, está revogando legislação sobre uso e ocupação de solo agrícola. Isso é reforma administrativa, gente? Aí, depois, o governo, como eu disse, programa de descentralização da execução de serviços para a entidade do terceiro setor, isso não é reforma administrativa, tem uma legislação própria que está tratando sobre isso. Aí, vamos continuar aqui. O governo colocou na reforma administrativa dele alterações sobre política estadual de defesa agropecuária. Isso é reforma administrativa? Então, percebe como é que o governo alargou demais sobre a justificativa de uma reforma administrativa que é própria. O governo, quando começa, em que pese esse governo não está começando, mas ele diz como é que ele quer a estrutura de organização dele, onde ele quer os cargos, para ele fazer a gestão na perspectiva dele. Mas esse projeto de lei está maior do que uma reforma administrativa. Então, acho que nós deveríamos focar na reforma administrativa e cuidar dos outros assuntos por instrumentos próprios. Foi isso que, em 2020, a Comissão de Constituição e Justiça fez. A comissão separou a parte sindical e a administrativa, porque tinha uma reforma administrativa não dessa, uma reforma administrativa que retirava direito dos servidores. Aí, a CCJ separou essa parte da reforma administrativa, separou a reforma sindical, essas viraram uma nova... Na época, foi uma nova PEC e um projeto de lei complementar. E deu sequência, continuou a tramitação de uma reforma, aí sim, da reforma da Previdência à época. Então, quero trazer esse debate. E outra coisa que me chamou muita atenção, sabe, presidente? O governo não apresentou ainda os porquês dessa reforma. Ontem, estava na audiência de cultura. Por que, de repente, a questão audiovisual e por que a superintendência de bibliotecas deixa de ser importante para o governo? Eu escutei falas genéricas. Ah, é normatização nacional. Ah, é para trazer mais autonomia. O projeto de lei tira autonomia dos conselhos da educação. Vocês viram isso? Na parte da educação, o governo faz uma subordinação administrativa do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho Estadual de Educação e do com o Fundeb. Perigoso isso. Por quê? Que os conselhos administrativos... O conselho que fiscaliza o secretário será subordinado administrativamente a ele? Como é que nós vamos ter... Como é que vai poder ter fiscalização das verbas do Fundeb? Se o Conselho Estadual de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb se tornará subordinado administrativamente ao secretário? Há uma contradição aí. Da mesma forma, o conselho que vai fiscalizar a aplicação dos recursos de alimentação escolar se tornará subordinado administrativo do secretário, que ele tem que fiscalizar? Vocês viram o que está fazendo na educação superior? Gravíssimo. Gravíssimo. A educação superior, que passa na primeira reforma do governo Zema, passou a ser, se não me engano, uma subsecretaria. Gente, está diminuída. A assessoria... Será que é esse o termo mesmo? Eu vou achar aqui. Eu ainda tenho um tempinho para achar. Não tem? Presidente, eu não estou correndo, porque a minha função é gastar todo o meu tempo mesmo. Não, nós temos o dia todo. Temos, não temos? Muito obrigada. Aqui, está a partir do artigo 27. O governo, no artigo 27, retira as assessorias, assessoria de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Não vou discutir isso, mas, aqui, acrescenta, coloca aqui, assessoria de inovação. Depois, vou ler direitinho. Compõe a estrutura básica da secretaria, assessoria de inovação, assessoria de ensino superior. Nós estamos colocando a UENG e a Unimontes em assessoria de ensino superior. O ensino superior, que não era da educação, era uma secretaria, não era? Antes do Zema. Aí, com o Zema, não, vamos vincular a secretaria de educação para fortalecer. Sempre a ideia é fortalecer. Eu não sei como é que fortalece, enfraquecendo. É uma lógica que estou aprendendo ainda. mas vamos colocar como subsecretaria de ensino superior. Por que, de uma subsecretaria de ensino superior, estamos diminuindo o ensino superior público em Minas Gerais para uma assessoria? É isso que vai acontecer ao aprovar esse projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos dizendo isso à sociedade. Olha, de uma subsecretaria de ensino superior, a nossa UENG, com 22 unidades, a nossa Unimontes, será cuidada, não por uma subsecretaria, passará a ser cuidada por uma assessoria. E a gente nem sabe os motivos, porque a gente ainda não teve um amplo debate. O governo Zema não apresentou à sociedade e nem aos parlamentares as razões da sua reforma. Ontem a liderança do governo disse que já estamos em tratativas. É claro, os líderes reúnem o tempo inteiro. Mas eu quero dizer, da sociedade entender por que o governo está diminuindo o lugar da educação superior e a Assembleia está concordando? É isso. Deputada, só para fazer o alerta, porque o tempo regimental é de 10 minutos, nós ainda já estamos dando em um minuto e meio de tolerância. Eu agradeço a tolerância de V. Exª. Então, vou finalizar. Eu queria trazer essas informações, fazer uma reflexão de como nós poderíamos dar sequência a uma reforma administrativa sem fazer a ampliação para outras áreas. Porque, como, presidente, está tudo aqui, a gente não consegue conversar tudo. Nós vamos fazer na Comissão de Educação uma audiência semana que vem, o projeto nem passará por lá. Mas como? Que você diminui o ensino superior? Como que você tira a autonomia de conselhos sem, no mínimo, fazer um debate em que, pese, os projetos não passaram lá? Mas eu trago a reflexão que, quem sabe, presidente, a gente não vota isso hoje e a gente consegue dividir o que, de fato, a reforma administrativa segue, o que não for, põe seu tempo certo em outras proposições. São as minhas considerações. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço muito as contribuições, inclusive os pontos específicos para a reflexão trazido pela deputada Beatriz, que, sem dúvida nenhuma, exerce um trabalho de muita atenção, bem atenta, tudo. Mas cabe aqui, como relator, apenas também no sentido de contribuição, que a reforma administrativa é justamente para isso. E aqui eu vou falar de um campo que eu já me dediquei muitos anos em relação a isso. Há muitos conceitos jurídicos já há muito tempo ultrapassados. Conceitos, inclusive, do próprio ato administrativo, do que compõe o ato, de como é esse ato. Estrutura administrativa, hoje, quando a gente vai falar, não diz respeito só a cargos e salários e atribuições, não. Há, inclusive, a necessidade de verificar o reflexo dessas atribuições e dessas atividades nos variados campos da administração pública. Isso foi profundamente discutido, inclusive, na reforma administrativa do governo federal, em 1998, que gerou, inclusive, várias obras do direito público, no sentido de alertar para uma necessidade que, naquele momento, deputada, se discutia, inclusive, a possibilidade de mudança das funções típicas ou atípicas do Estado. Exemplo, que é algo que, frequentemente, a gente está se deparando aqui na Assembleia. Até onde vai o conceito de função pública? Até onde vai? Se é o conceito do professor Celso Andonio, de maneira de melo, alargado, em que qualquer um que, de alguma forma, prestava serviço público, era ali considerado um agente do Estado, um contrato temporário, até uma empresa terceirizada, mas se ele estivesse ali na função de exercer dentro do serviço público, dentro, mas não queria dizer que estava inerente à função pública. Essa discussão, só para delinear, porque eu fui muito atento a essa reforma. As questões que a senhora coloca, e muito bem alerta aqui, são matérias de mérito, de mérito do ato administrativo, de mérito da proposta de reforma administrativa, de mérito se eu vou mudar determinada função de um órgão para outro, de mérito se o governo está certo ou não nas mudanças na educação, que é salutar essa discussão, mas não aqui nesta comissão. Esta comissão precisa fazer andar os projetos. Deputada, nós estamos com mais de 3 mil projetos parados aqui. 3 mil projetos parados. Nós precisamos dar celeridade para que os deputados que tanto trabalham na Assembleia, que são diligentes, que são o reflexo da sociedade, que trazem aqui para dentro um debate importantíssimo. Nós não podemos parar esse projeto. A proposta de V. Exª é que nós paremos de tramitar um projeto que mal começou, que chegou aqui, e que a avaliação que o parecer que eu estou emitindo faz é de justicidade, constitucionalidade e das formalidades legislativas. tem uma audiência pública marcada lá na Comissão de Administração Pública, que também, muito bem pontuado por V. Exª, que foi conduzido para a Comissão de Administração Pública, porque ali reflete todos os setores da administração. Não é só a educação, porque esse projeto realmente não trata só de educação. Ele tem reflexo em várias áreas da administração pública, do governo estadual. Mas, do ponto de vista que compete a esta Comissão de Constitucionalidade, de Jurisdicionalidade, de Jurisdicidade e de Formalidade Legislativa, nós não encontramos nenhum óbvio. Eu seria o primeiro, inclusive, ficaria envergonhado se eu trouxesse até aqui, como relator, depois de 20 anos de militância na área do direito público, um projeto que estivesse um vício e que eu não tivesse aqui a dignidade de alertar os meus colegas de comissão em relação a isso. Então, eu me sinto no dever de pontuar. Discutir o mérito é muito importante. Discutir as finalidades, a razão do ato, qual o motivo dessas mudanças. Eu concordo que eles são imprescindíveis, mas, no momento certo, no foro adequado e na comissão competente para isso. Aqui nós temos que fazer a nossa parte, porque, se não, deputado, daqui a pouco um projeto, que eu tenho certeza, vários projetos de vossa excelência que tanto contribuem para a educação do Estado de Minas Gerais, para tantos debates, não é só a educação, tantos debates aqui de meio ambiente, o trabalho que vossa excelência faz, nós talvez não deixaríamos um projeto dessa natureza também encaminhar por uma discussão que, às vezes, aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, nós iríamos abortar o seu avanço. Para fazer esse registro aqui, a gente dá continuidade à discussão. Antes disso, eu informo à comissão que o requerimento apresentado pelos nobres deputados Lucas Lasmar e deputado doutor Jean Freire, requerendo que fosse baixado em diligência a CEPLAG, para que seja informada a esta comissão o impacto financeiro das alterações de estruturas promovidas pelo projeto, esse requerimento perdeu o objeto, porque esse impacto já foi protocolizado, inclusive, na sessão anterior, eu havia informado e pedido que fosse juntado ele ao projeto. Então, como ele já foi protocolado, o requerimento perde o objeto. Continua em discussão. Para a discussão, eu gostaria de levantar alguns pontos aqui, que gostaria até de falar que a gente vai entrar com uma emenda, que não seja agora, se a assessoria não conseguir, alguns aspectos que os próprios servidores da Polícia Civil me passaram aqui. É o seguinte, no artigo 71, que se trata da questão da Polícia Civil, colocou que serão designados servidores militares pelos dirigentes máximos das Polícias Militárias, Corpo de Bombeiro, do Gabinete Militar do Governador e Instituições Previdenciárias dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. e o IPSM. A gente acha que seria plausível, senhor presidente, a gente acrescentar a Polícia Civil nesse artigo, para que eles também possam fazer esse trabalho. A gente não vê que isso traria prejuízo para o projeto, acho que seria interessante, até mesmo para a gente fazer o fortalecimento da Polícia Civil. essa exclusividade, eu acho que ela não acrescenta em nada no projeto, eu acho que a gente tem que sempre deixar espaço para todos os servidores e a cargo do governador ou do próprio gestor geral fazer essa definição de quem vai no cargo. Mas a gente colocar exclusividades na lei, eu acho que prejudica. o exemplo que está, até gostaria de citar o Engler, que defende as Forças Armadas, no artigo 91, ele coloca que as direções de superintendência dos departamentos de Polícia Civil no âmbito territorial e atuação especializada da Academia da Polícia Civil, da Corregidoria Geral da Polícia Civil, do Instituto de Identificação, do Gabinete da Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, da Chefia Adjunta da Polícia Civil e o cargo de delegado assistente da Chefia Civil, da Polícia Civil, desculpa, serão exercidos exclusivamente por delegados gerais. Por que essa exclusividade? Eu acho que a gente tem que fazer o fortalecimento, gostaria de pedir o apoio do Engler, para que a gente possa deixar mais em aberto essas definições, para que o policial civil, mesmo que esteja início de carreira ou no meio de carreira, ele possa fazer parte desses cargos tão importantes. Por exemplo, eu fui secretário de saúde há cinco anos e não entendia muito sobre saúde. Hoje eu estou, acho, preparado para fazer essa discussão, até mesmo dentro da Comissão de Saúde, e conseguir exercer um excelente papel. Então eu vejo que a gente poderia fazer um acréscimo dessa parte do artigo 91. em relação ao artigo 74, coloca que compete a coordenação estadual de gestão de trânsito. No inciso 4, integra-se aos demais órgãos e à entidade do Sistema Nacional de Trânsito e implementar as políticas e programas nacionais de trânsito. Eu acho que a gente deveria colocar aqui uma emenda para que garanta a cogestão do banco de dados entre a Polícia Civil e a CEPLAG, para que não haja prejuízo nas investigações. Gostaria de pedir o apoio dos deputados aqui para que a gente consiga fazer esses acréscimos da questão. E no artigo 89, nós acrescentamos os agentes administrativos também para os cargos que estão limitando as nomeações. Deputado Lucas Lasmaré, é regimental a apresentação de emendas, legítimo, até pela atividade parlamentar, mas sugiro, a vossa excelência, até que encaminhe por escrito as emendas, a assessoria técnica está aqui à disposição, nós temos tempo hábil para isso, até porque estamos em discussão, mas que as emendas sejam apresentadas formalmente por escrito a esta comissão. Ótimo. Já foi encaminhado. Essas emendas que eu estou sugerindo é realmente para a gente fortalecer a Polícia Civil. Entendo que não vai prejudicar o objeto de desejo da reforma administrativa do governador e gostaria, humildemente, de pedir o apoio de vocês apenas para que a gente possa dar mais liberdade para aqueles servidores que nunca tiveram uma oportunidade de gerenciar e ter cargos de chefia. Então, eu acho importante a gente fazer isso. Eu sou jovem, eu acho que a oportunidade que eu tive na Prefeitura de Oliveira para chefiar a Secretaria de Saúde me deu grandes oportunidades. Se nós colocarmos exclusividade em alguns aspectos, eu acho que nós estaríamos prejudicando a Polícia Civil e a própria segurança do Estado. Obrigado. O projeto, o parecer, continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para fazer aqui uma observação, eu tenho a plena certeza de que todos os colegas, inclusive a nova deputada Beatriz, que sempre acrescenta muito, sempre contribui muito com o seu posicionamento, todos estão exercendo aqui o seu direito, a sua prerrogativa de apresentar sugestões. Eu quero dizer que eu também tenho uma emenda protocolada na tarde de ontem em relação à Polícia Civil. Contudo, faço coro aqui à fala de vossa excelência. Penso que, na CCJ, deveríamos nos ater aqui à questão da competência. estamos analisando se os PLs apresentados pelo governo são ou não de competência, estão dentro da iniciativa prevista pela Constituição. Então, poderíamos nos ater a isso e solicitando aos colegas que fizessem o mesmo, que levassem para as comissões de mérito, a exemplo desta emenda que eu apresentei ontem, levasse para a PU e para as outras comissões que analisarão profundamente a matéria. Gostaria de fazer coro à vossa excelência e pedir exatamente que analisemos o que a CCJ precisa analisar e cumprir o seu papel em relação à constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos projetos em pauta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para discutir, o deputado Dr. Jean Freire, em seguida, o deputado Sargento Rodrigues. Seguindo a ordem aqui da inscrição, deputado. Bom dia a todos e todas. Sr. Presidente, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o colega deputado Ismael Crispim, de Rondônia, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Seja muito bem-vindo a essa casa, deputado. Deputado Crispim, nós estávamos ali agora, eu vi que vossa excelência também atuou na defesa dos policiais penais do seu Estado. Nós estávamos, inclusive, ali agora, eu, Sargento Rodrigues, esse que acabou de lhe cumprimentar, em uma audiência pública tratando dessa questão. Nós temos aqui um número de excedentes do concurso, do último concurso público para policiais penais, precisando, no sistema carcerário, desses policiais, e estão aí solicitando que o governo os convoque. Então, parabéns por essa luta. vi também que vossa excelência vem da agricultura familiar, assim como eu também venho da agricultura familiar, que vossa excelência trabalhou em serraria. Então, a gente vê a importância da formação. Aqui, hoje, nós vamos tratar de situações, nós temos projetos de leis que tratam, por exemplo, sobre a... No fundo, no fundo, é a extinção que a gente percebe da FUCAM, uma entidade que trabalha essa questão de formação profissional. Então, é muito bom ter parlamentares de outros estados aqui também, para essa troca de experiência. Eu vi a deputada Beatriz colocando muito bem aqui a questão de situações tratadas num projeto que poderiam muito bem ser tratadas em outros projetos. O nosso intuito aqui, o deputado Arnaldo tem sido esse, vossa excelência, é prova disso, desde o início é construir, é dialogar. Eu tenho dito que todo governador, todo presidente, todo gestor público eleito pelo voto, ele tem toda a legitimidade de mandar para essa casa um projeto de reforma administrativa. É legítimo. Ele quer colocar secretário, quer criar secretarias. Nós vimos quantos ministérios que nós julgamos importantes foram recriados pelo presidente Lula. é legítimo. Assim também eu tenho que fazer a fala que é legítimo o governador apresentar a proposta de criar. Que muitas vezes no início a gente pensa assim, e foi minha fala inicial, logo quando chegou o projeto, a gente pensa simplesmente, às vezes, sem estudar o projeto, a gente pensa, não, esse aqui é para criar uma secretaria a mais para colocar em um cargo alguém que tenha disputado a eleição, não foi eleito, esse aqui é para colocar como, segundo os meios de comunicação, ventilam por aí, esse da comunicação é para colocar alguém que era presidente do Partido Novo na comunicação, de início a gente pensa isso. Ou seja, só por aí vossa excelência que é de outro estado e chega no estado de Minas Gerais e vai vendo que não tem nada de novo assim. Não tem nada, eu já não gosto dessa maneira de falar que existe uma maneira nova e velha de fazer política. Eu acho que tem o correto e o errado. No passado também tinha o correto e o errado, então nós não podemos dizer que tem o velho e o novo. mas aí vossa excelência que está visitando essa casa e talvez aqui diferentemente, vai ter oportunidade diferentemente do que vê na televisão, que existe uma propaganda muito forte do que aparece e do que quer mostrar e talvez criando uma secretaria de comunicação e trazendo a rádio confidência e a TV para essa secretaria pode ser uma artimanha inclusive de propagar mais o que se quer propagar do Estado. Mas aí quando a gente debruça no projeto e vai vendo aquelas coisas que parecem por menores, aí a gente vê que essas coisas às vezes são por maiores e por demais. A gente vai vendo algumas coisas que pareciam estar ali e que não deveriam estar ali naquele projeto, como a deputada Beatriz coloca muito bem, é o dito Frank Stein, não deveriam estar ali, mas estão ali. É uma artimanha que se usa também. Até agora nós estamos falando de legalidade, comissão de constituição e justiça. Nós estamos falando da questão constitucional, da legalidade. Eu acho que também e cabe, depende de como você interpreta a palavra justiça, e se é correto um projeto, o nosso intuito aqui está longe de obstruir, de conturbar, nada disso. Nós queremos dialogar verdadeiramente e como a deputada coloca aqui, não é só entre nós que deve ser discutido, deve ser discutido principalmente com a população, com os servidores públicos, por que não? Por que não dialogar? Pense bem, talvez se tivesse um projeto simplesmente criando uma secretaria, talvez já tinha passado e tinha sido aprovado, e o outro poderia, por isso que nós pedimos para desmembrar e usamos regimentalmente tudo o que nos é dado como direito, apresentamos emendas, apresentamos requerimento, pedimos para tirar de pauta, pedimos uma, tem uma das nossas emendas que pede para suprimam-se os artigos 89, 91, 92, 178 do substitutivo número 1, ou seja, são várias situações que nós queremos dialogar, são várias situações, eu tenho muito receio, tenho muito medo de frases que nós já ouvimos, de vídeos que nós já presenciamos, que é do conhecimento de todo o Brasil, é o momento de deixar a boiada passar, e a gente vê situações vindo, acontecendo em Minas Gerais, e é importante que isso seja divulgado em outros estados, que o nosso medo, o nosso receio, quero deixar muito bem claro, estou pautando como receio, como medo, não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, é que a porteira aqui também seja aberta. Pense bem num projeto de reforma administrativa, que é legítimo apresentar, não estou dizendo na questão da legalidade, ainda aqui, mas poderia ser dialogada em outro momento, em outro projeto, tirar atribuições do IEF de fiscalização, tirar atribuições do meio ambiente de fiscalizar os impactos causados no meio ambiente pelo processo de agricultura e colocar na agricultura. Isso é correto? Então, o nosso intuito, como líder da minoria, como membro dessa comissão, sei que o deputado Lucas também, o intuito é esse, o nosso intuito é dialogar, é chamar audiência pública, é entender a partir das pessoas, cidadãos e cidadãs mineiros e mineiras, o porquê disso. O estudo de impacto que a gente coloca aqui, que o colega fala, que o deputado Arnaldo coloca, foi dado o tempo de dialogar, de ver, de dialogar com a população. Gente, um instrumento, e eu fiz questão de falar da audiência que nós estávamos ali agora há pouco, eu não sei, deputado Sargento Rodrigues, se foi a primeira audiência, se já teve outra audiência nesse ano, de segurança pública, mas é um instrumento fantástico para dialogar com a população. É um instrumento que empodera as pessoas, os sindicatos, mostra que os sindicatos, e nós temos várias audiências públicas já solicitadas para debater a questão desse IPL de administração, mostra que a população está atenada, quer discutir, quer saber, então por que um projeto que chegou a essa casa duas semanas? Olha, eu disse, e para terminar a minha fala, eu disse, deputado Arnaldo, há poucos dias, quando eu estava, no dia da eleição dessa comissão, da presidência, vice-presidência, eu dizia que essa comissão é a porta de entrada. Se essa Assembleia é a casa do povo, é a casa que dialoga os projetos de leis, essa comissão é a porta dessa casa. Essa porta se abre para os projetos entrarem, mas essa porta, ela tem que, primeiro dentro dela, ela tem que se fechar para os projetos serem discutidos e depois para a população entrar para discutir. Não é uma visita que deve ser tão rápida, abriu a porta, entrou, já está saindo para outra. Quero tratar assim também. Então, eu sei a seriedade de Vossa Excelência, mas, dentro do que o regimento nos traz, nós vamos usar de maneira legítima, não vou dizer aqui, não vou, quero nem usar a palavra obstruir, de maneira legítima para defender o povo, para defender a população, para que esse projeto, ao adentrar nessa casa, ele possa conhecer todos os espaços dessa casa, que é a Comissão Constituição de Justiça, para depois adentrar em outras comissões. Então, esse é o nosso intuito aqui nessa comissão. Deputado Arnaldo. Parecer ainda está em discussão com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, boa tarde, presidente, deputado Charles, presidente Arnaldo, doutor Jean estava conosco lá na comissão, o deputado Lucas Lasmar, Zela Viola, vou comentar aqui o nosso colega de Rondônia, seja muito bem-vindo, o senhor está andando longe, muito longe, filho de Mineiro, qual cidade que o Mineiro nasceu? Resplendor, na divisa, Estado de Pinto Santo. beirando ali os capixaba. Fico, a gente fica feliz quando recebe a visita de um colega parlamentar tão distante. Não sei quanto tempo V. Exª pretende ficar, mas sugiro que V. Exª fique o máximo de tempo possível. que a Assembleia, a Assembleia, com as suas comissões aqui em Minas, poderá lhe ser muito útil de respirar os ares mineiros e também de colher informações, colher sugestões de projetos que foram apresentados e leis. Então, sugiro a V. Exª que fique o maior tempo possível. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de comer a nossa comida típica mineira, que é maravilhosa. O sinal é a melhor do mundo. Queria, presidente, trazer aqui algumas preocupações. Presidente, eu queria trazer aqui algumas preocupações, especialmente o PL 358, a qual a V. Exª também relatou. Tem determinadas alterações no campo da segurança pública. Não estou falando aqui de retirada do DETRAN, porque essa do DETRAN da Polícia Civil a gente concorda plenamente e a PEC, inclusive, também deve caminhar conjunta. Ela deve avançar junto com o PL 358. porque é necessário fazer adequações lá. Então, o meu encaminhamento não é nesse sentido. Mas é preciso resguardar servidores administrativos da Polícia Civil e alocá-los em local adequado. E também referências à polícia penal e aos agentes sócio-educativos. Então, a reforma, ela precisa resguardar carreiras, resguardar direitos, resguardar aquilo que nós já construímos. Diferentemente aqui do colega que me antecedeu, eu não vejo o projeto do governo como uma porteira aberta. até porque porteira aberta foi lá em cima. Nós tínhamos 23 ministérios, pulou para 37 e virou a farra. Lá não é porteira, lá foi mais do que a farra do boi, lá foi um escândalo, como é comum. Nós temos uma fala do presidente da República na data de ontem, comum a sua pessoa bem própria do seu linguajar falando que o Sérgio Moro tem que se fuder e falando de vingança em relação ao Sérgio Moro e àqueles que fizeram a investigação que o levou à condenação. Então, aqui, diferentemente, eu não vejo porteira aberta. Até porque essa primeira comissão de Constituição e Justiça, deputado Charles, ela tem o dever de se debruçar na constitucionalidade, na legalidade e na juridicidade. A minha fala aqui, presidente, eu estava presidindo a Comissão de Segurança Pública, inclusive não pude ir no plenário, porque nós estávamos com a audiência, com o auditório lotado, nós tínhamos mais de 300 pessoas no auditório Zé Alencar. Eu vou me ater aqui às primeiras leituras que nós fizemos do PL, onde a gente constata que o governo comete erros aqui na alocação e determinadas atribuições de supressão de atribuições, de alocações e de carreiras de servidores da Polícia Civil e Polícia Penal e Socio Educativo. E é óbvio, o projeto não passará pela Comissão de Segurança Pública, não foi distribuído lá, salvo, se estou enganado, foi distribuído na CCJ, administração e fiscalização, não é isso, presidente? Como membro efetivo da Comissão de Administração, a gente vai aportar emendas. Mas eu quero deixar aqui registrado, inclusive com a presença do líder Carlos Soares, o seguinte, se a gente não conseguir um consenso para ajustar isso lá na Comissão de Administração Pública, aportar emendas em plenário. Então, a gente, quando apresentou as emendas aqui, presidente, a gente queria evitar uma postergação da votação. O atual governo, ele tem todo o direito de criar mais duas secretarias, de extinguir cargo, de recriar cargo, todo o direito, porque ele foi comedido nesse período do primeiro mandato. Então, é óbvio que, num segundo mandato, ele conseguiu enxergar que havia lacunas na política pública e, na política pública, ele precisava criar determinados órgãos, secretarias, ou, às vezes, extinguir, ou é remover de uma pasta para outra. Agora, é óbvio, aquilo que a gente discordar do governo, nós estaremos falando aqui, nós vamos discordar, nós vamos apresentar emenda. Então, eu só estou querendo aqui, presidente, já sei que as emendas não foram contempladas no substitutivo de vossa excelência, eu não posso votar, posso discutir, mas não posso votar e nem encaminhar a votação, porque não sou membro efetivo, aqui eu sou apenas um simples suplente, aqui do nosso colega Tiago Cota, mas a gente percebeu isso, e é bom que os senhores, a minha fala aqui hoje, presidente, é apenas para alertar o conjunto da CCJ, que o projeto precisa de reparos. Aliás, raramente o Poder Executivo vai encaminhar um projeto para a Assembleia que vai chegar aqui e não vai sofrer alteração. Então, é bom deixar isso claro. O projeto precisa de reparos, porque muitas vezes a visão de quem o elaborou não é uma visão tão ampla que consiga contemplar as políticas públicas da forma que o Legislativo enxerga, que o Legislativo fiscaliza, que o Legislativo vê a falha e que o Legislativo precisa contribuir. Então, o que eu faço aqui agora, durante a discussão da matéria, presidente, é apenas para alertar a V. Exª. Olha, eu não vou votar a matéria, mas eu fiz questão de vir aqui e dizer que tem falhas no projeto, o governo precisa fazer reparos na matéria, apresentarei as emendas, certamente, pela complexidade da matéria, provavelmente o presidente da comissão avocará a relatoria, o deputado João Magalhães, da administração pública, mas, se elas não forem contempladas, nós apresentaremos em plenário as emendas. Então, seria de bom ouvitre que quem está assessorando o governo aqui, quem está ouvindo, por parte do governo, não estou falando de deputado, deputado, a gente trata no aspecto político, a discussão, mas quem está aqui assessorando o governo que saiba disso, precisa fazer alguns ajustes no projeto. Tem carreiras sendo alocadas em locais inadequados, inapropriados, tem direitos de servidores que estão ficando aqui obscuros, ontem mesmo eu queria participar da reunião com a presença dos dois secretários, mas não vieram, os secretários lá não compareceram, então, eu gostaria que os senhores que são membros efetivos dessa comissão saibam disso, o projeto precisa ser alterado. talvez aqui, eu escutei a fala do meu colega Charles Santos, sempre muito comedido, muito sensato, que falou que a comissão buscou, no parecer do relator, se ater apenas à juridicidade e à constitucionalidade da legalidade. Ok, as emendas foram rejeitadas. Se fosse um processo de obstrução, que não é o nosso caso, nós não viemos aqui para obstruir, não é nosso intuito, até porque nós compomos a base de governo, mas é necessário que o projeto seja ouvido por outros colegas deputados, falam, olha, tem contribuição aqui a ser dada, tem acréscimo aqui a ser feita, essa carreira não pode ficar aqui, esse direito aqui ficou obscuro, isso aqui precisa ficar claro. Então, presidente, apenas essas considerações e dizer que quem dera se o governo federal, o atual governo federal, porque eu não posso chamar esse moço de presidente, jamais, ousaria chamar esse cidadão de presidente. Mas quem sabe, quem sabe, se esse governo federal tivesse um pouquinho, um pouquinho de boa vontade e aprendesse um pouco com o atual governo aqui em relação à seriedade no trato da coisa pública aqui em Minas Gerais. Com certeza, o governo federal estaria muito melhor, mas muito melhor, mas muito melhor mesmo, que é o contrário. A política no plano nacional é completamente desastrosa, é completamente na contramão daquilo que o cidadão deseja, é completamente tudo ao contrário da boa política pública que deveria reinar em nosso país. Muito obrigado, presidente. A presidência informa o recebimento aqui, que vai ser colocado em apreciação e votação das emendas de número 12, número 13 e número 14, propostas pelo deputado Lucas Lasmar. Caminhando para o encerramento da discussão, a presidência também informa que todas as propostas de emendas apresentadas têm o meu parecer contrário à aprovação dessas emendas. Nós vamos encerrar a discussão e vamos submeter o parecer salvo emendas em votação. Os deputados que aprovarem o parecer permaneçam como se encontram. Está em votação. Perdão. Tem um requerimento em mesa ainda. Esse aqui eu vou... Tem um requerimento solicitando o adiamento da votação de autoria dos deputados Lucas Lasmar e doutor Jean Freire. O requerimento no prazo regimental, nos termos regimentais, solicito o adiamento de votação do projeto de lei 358. Eu vou submeter o requerimento em votação. Os deputados que não aprovam o requerimento... Presidente, gostaria de encaminhar? É possível? Para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria, ao fazer esse encaminhamento, presidente, aproveitar também esse momento para dizer quantas políticas públicas o nosso presidente vem fazendo nesses 100 dias de governo. Então, ainda bem se ele está na contramão, ele está na contramão do governo anterior e na mão que a população pretende que é isso, foi para isso que elegeu. E, nos primeiros 100 dias, ele deixou muito bem claro o seguinte, reconstruir o que foi destruído nesse país. Senhor presidente, mais uma vez, esse requerimento, o nosso intuito é fazer o debate, o bom debate, o bom diálogo com a temática que tem a ver com o tema que nós estamos tratando aqui. Isso é muito importante. às vezes as pessoas comentam que em determinado espaço nós devemos discutir tal tema e não sair daquele tema. Então, eu defendo isso em todos os espaços onde eu vou. Se eu vou em uma comissão debater sobre a questão dos policiais penais, eu me detenho àquele tema e aqui também eu quero me deter a esse tema. Então, o nosso intuito, deputado, presidente, deputado Arnaldo, é somente isso. E eu me apego muito à palavra justiça. Justiça. Se é justo um projeto chegar a duas semanas e nós não vamos debater esse projeto com a população. E em toda comissão, o tempo que nós estamos pedindo aqui, por mais que ele vai passar em outra comissão, mas nós sabemos que lá também vai ser feito de maneira a ser votado rápido para chegar no plenário, é dialogar com as pessoas. Um governo que se diz diferente, diferente em que aspecto? Qual aspecto? Diferente de quem? Diferente do mesmo governo dele durante quatro anos? Então, o nosso intuito é esse. Eu peço aos companheiros que possam compreender, entender que tanto eu como o deputado Lucas, quando apresentamos esse e tantos outros requerimentos e emendas como essas que o deputado coloca aí agora, com certeza, deputado, são emendas frutos de pessoas, de servidores, às vezes, que nos procuram, que chegam e dialogam, e que isso em audiências públicas, porque é o espaço de fazer isso, seria feito com muito mais empoderamento. Então, o encaminhamento é para pedir aos companheiros que acolhessem o nosso requerimento. Está em discussão? Encaminhar. Uma palavra para encaminhar o voto, para encaminhar o requerimento, deputado Lucas Lasmar. Sobre a emenda número 12, 13 e 14, eu queria entender um pouco sobre a questão da rejeição, sendo que... O senhor está com a palavra para encaminhamento do requerimento. Ah, tá. Vou esperar, então. Encerramos a discussão e colocamos o requerimento para adiamento da votação em votação. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam o requerimento se manifestem. O requerimento está rejeitado. Encerra-se a discussão. Informo também o recebimento e deixo de receber nos termos do artigo 173, um do regimento interno, tendo em vista que o instrumento apresentado, houve um pedido aqui, um requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, para desmembramento de alguma parte do projeto. Eu deixo de receber em funções regimentais. Vamos submeter em votação o parecer, salvo as propostas de emendas. Aqueles que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aqueles que rejeitam o parecer se manifestam. o parecer está em votação. O parecer está aprovado, salvo emendas. Vou submeter em votação as emendas que foram apresentadas com o parecer contrário do relator. Aqueles que aprovam as emendas permaneçam como se encontram. Aqueles que rejeitam as emendas se manifestem. Está em votação as emendas apresentadas. as emendas foram rejeitadas. Nós vamos passar agora a apreciação do projeto de lei 359 de 2023, primeiro turno. Transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins, Fucam e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema. Na reunião anterior foi distribuído os avulsos e o parecer está em discussão. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado coronel Henrique, que recebeu o número 1. O deputado coronel Henrique apresentou em forma de proposta de emenda, na verdade, um substitutivo. senhor presidente. Só um minutinho. Em relação a essa proposta de emenda, que, na verdade, é um substitutivo que se opõe frontalmente a toda a matéria constante do projeto, este relator, por questões regimentais, se manifesta contrário a esta emenda apresentada. O parecer está em discussão. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, usando o mesmo argumento que eu usei para o projeto anterior, é a mesma situação que nós queremos debater aqui agora. Eu não sei se os colegas deputados e deputadas sabem a missão da FUCAM, o porquê foi criada. eu não sei se os deputados e deputadas já estiveram, já passaram próximo da FUCAM, de uma unidade da FUCAM. Eu tive oportunidade oportunidade de dialogar quando era presidente da Comissão de Participação Popular, com gestores da FUCAM, com servidores dessa entidade. Eu tive a oportunidade de dialogar com a população em torno da FUCAM, com jovens que ou estavam ou eram da FUCAM, ou já tinham passado por ali. Então, a gente passou a entender um pouco dessa entidade, a ver o trabalho importante. e passamos a travar uma luta de empoderamento dessa entidade, de entender o papel fundamental que ela presta e de empoderar essa entidade. E aí tive a oportunidade de conhecer o polo da FUCAM. se eu não me engano, deputada Beatriz, vossa excelência pode corrigir, amanhã tem uma audiência pública da educação para debater. Veja bem, um projeto chegou há duas semanas, imediatamente vários colegas deputados apresentaram propostas, tem propostas de criação de frente, tem propostas de emendas, parece que vossa excelência comentou aí alguma sobre uma emenda de autoria do coronel Henrique. E é interessante como pessoas às vezes até de outras localidades onde não tem a FUCAM se interessaram pela temática. Isso mostra a importância a relevância dessa entidade. Eu quero parabenizar a Comissão de Educação que, de maneira, aí sim, de maneira rápida, foi provocada, solicitou uma audiência pública. Essa audiência pública é para obstruir, é para atrapalhar, ou tem o intuito de somar, de melhorar. Depois, com certeza, a deputada Beatriz vai tratar desse tema, ela que lidar muito com essa pauta de educação aqui nessa casa e faz muito bem, mas se amanhã tem uma audiência marcada na Comissão de Educação, por que não poderíamos ter mais tempo? Aí poderíamos dizer não, vai passar por outra comissão. Tá. Mas já pensou se chegar em outra comissão, por mais que aqui nós estamos dialogando a questão de legalidade, Constituição e Justiça, mas já pensou se chegar nessa outra comissão com contribuições também dessa comissão aqui, ou poder passar nessa comissão, às vezes, a partir da comissão de Educação, amanhã, às vezes, a partir da escuta das pessoas que vão vir, dos servidores que vão vir, nós possamos ter outro entendimento. Então, o intuito aqui é a mesma situação do primeiro, é ter tempo, por que atropelar, é ter tempo para discutir os projetos de leis. Mais uma vez, eu digo, e vocês vão sempre ouvir de mim isso, é legítimo o governo querer, legítimo é, ele fazer a mudança que quiser fazer. Mas eu acho que era interessante até alguém do governo vir a essa casa, fazer explanação, não só explanação para o bloco de governo, uma explanação para nós também. Eu digo sempre, deputada Beatriz, tem países no mundo que a oposição nunca chegou ao poder, mas ela ajudou a governar, sendo oposição, porque às vezes a oposição chama atenção para algumas pautas, mostra o contraditório, nesse intuito. Nós, sempre que nós pautamos aqui as situações, nosso bloco foi assim há quatro no mandato anterior do governador e continuará sendo assim, nós não somos uma oposição de quanto pior melhor. não é assim. E digo também o seguinte, deputada Beatriz não estava aqui, mas no nosso, quando era administrado pelo nosso Partido do Estado, nós fazíamos a discussão também, nós fazíamos, nós mostrávamos se concordávamos ou não concordávamos. não era aquela situação, porque era o governo, chegava e vamos ser assim, não. Porque eu acho que o discurso, por mais que a gente tem todo o direito de ter mudanças de pensamento, mas às vezes os pensamentos ocorrem de maneira tão rápida, muda de governo e muda discursos. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir a vossa excelência, aos colegas deputados, os requerimentos que nós apresentamos aí, pedindo retirada de pauta, pedindo para adiar, é todos no intuito, é assim mesmo, por exemplo, nós poderíamos, é legítimo, nós pedirmos, por exemplo, uma reunião para sexta-feira, para ouvir, por exemplo, a comissão amanhã de educação para ouvir as pessoas, eu sei que, se pensando em base de governo e oposição, nós somos menoria aqui. Então, o que nós temos para tentar esse diálogo, para tentar o convencimento, são essas solicitações. Então, eu pediria aos colegas deputados que analisassem com carinho, talvez solicitar uma reunião para sexta-feira, para que nós pudéssemos amanhã, inclusive, convidar esses deputados aqui presentes da comissão, para amanhã estar lá na audiência pública, para ouvir o contraditório, ouvir servidores, ouvir pessoas que foram assistidas pela FUCAM. São essas as minhas considerações, deputado. O parecer ainda encontra-se em discussão. Vai discutir, presidente? Com a palavra da deputada Beatriz Ferqueira. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, de fato, vai analisar constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e, de fato, é a partir das próximas comissões que nós debateremos o mérito. Mas eu estou fazendo um debate político, que é próprio da Casa Política, que é próprio do Parlamento. Nós vamos ficar conhecidos, no primeiro ano dessa legislatura, como o Parlamento que acabou com a FUCAM? Porque não é o governador. O governador sozinho não acaba com uma instituição. Essa instituição só será extinta se o poder legislativo na sua maioria concordar. Eu estou fazendo um debate político na discussão desse projeto de lei, porque, para as pessoas que nos acompanham, quando sai da Comissão de Constituição e Justiça, é a tramitação que se inicia. O projeto de lei não sai da primeira grande comissão para ficar parado nas demais comissões. O ritmo político da Casa na próxima semana será de apreciação dos projetos, o anterior da reforma administrativa na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, no caso do projeto de extinção da FUCAM, além dessas três comissões, há a Comissão de Educação. Então, o ritmo, nós sabemos na Assembleia que, quando inicia a tramitação com a aprovação de parecer aqui na Comissão de Constituição e Justiça, é a disposição política de que os projetos cheguem rapidamente ao plenário e possam ser votados em primeiro e segundo turno. Então, eu vou perguntar a todos nós. nós ficaremos com a responsabilidade de, no primeiro ano dessa legislatura, parlamentares que não são mais novos, fomos reconduzidos, e colegas que estão iniciando a sua legislatura, como o parlamento que extinguiu a FUCAM. Porque eu estava também em atividades na Comissão de Educação, onde nós recebemos as deliberações da Conferência Estadual de Educação, realizadas em 2022, pelo Fórum de Educação. E, nessa apresentação, que foi feita toda a comissão e também entregue o documento à Secretaria, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao Conselho Estadual de Educação, a síntese desse trabalho da comissão, da conferência, é de que nenhuma das metas do Plano Estadual de Educação foi alcançada, bem como nenhuma das suas estratégias foi efetivada. Então, nós estamos falando de um governo que, nos seus primeiros quatro anos, não cumpriu a legislação estadual. O Plano Estadual de Educação é uma lei que foi votada para esse parlamento em 2018, que foi, antes disso, construída com a sociedade. Teve um fórum técnico, se eu não me engano, eu não estava como deputada, mas teve um fórum técnico que construiu o que deveria ser esse plano. Qual é o planejamento da educação para os próximos dez anos? Isso foi feito de uma forma muito participativa, com o Parlamento participando, com entidades da sociedade civil participando, enfim. E qual é a síntese, então, após os primeiros quatro anos, nós estamos no quinto ano do governo Zema. O governo Zema não cumpriu as metas do Plano Estadual de Educação. E, quando ele não cumpre, nós estamos dizendo que tem crianças da educação infantil que não tiveram o seu direito atendido. Tem profissionais da educação esperando nomeação de concurso público que não foram nomeados. Tem uma política de piso salarial que o governo não cumpre. Tem crianças com deficiência que não estão na escola pública. Tem jovens e adultos com direito a uma vaga na escola pública que não teve esse direito garantido. É disso que nós estamos falando. se nós lembrarmos que a FUCAM, que é a fundação Caio Martins, é uma fundação importante, presente em vários territórios. E por que ela é importante? Porque ela é voltada às práticas do campo para crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social. Ou seja, por uma parcela da sociedade mineira já é excluída de várias políticas públicas que atua aqui na região metropolitana, está presente na região metropolitana, em Diamantina, no norte de Minas, no noroeste de Minas, e por meio de sete centros educacionais e oito escolas. Pode ser legal, pode ser constitucional acabar com essa instituição. mas nós vamos, nós, parlamento, assumirmos isso, então? Porque, quando votar aqui, é o parlamento, gente, que acabou com a FUCAM. O que vem no lugar? Não vem nada, não é? O projeto de lei, todo mundo já leu, não vem nada. O que vai substituir uma instituição voltada para a população infantil, juvenil, mais vulnerável? Nada. É Deus que vai tomar conta? Porque nós não queremos mais tomar conta? De acordo com o Censo Escolar de 2022, 53% dos alunos estão no ensino fundamental. Nós estamos pegando os meninos na fase mais importante da vida deles, portanto, de maior vulnerabilidade. E nós vamos pôr o quê no lugar? Nada. Esse projeto precisa caminhar com a mesma celeridade da reforma administrativa? Virou um ponto de honra para o governo? Por que tem que ter junto com a reforma administrativa? Porque não está se tratando de uma reforma administrativa. Por que, neste caso, eu faço um apelo aos colegas da Comissão de Constituição e Justiça? O governo é a maioria, a base do governo não é a maioria, nas três das quatro comissões que o projeto tramitará. Então, vou antecipar, nós perderemos em todas, exceto na Comissão de Educação, que vai defender a educação. Mas nós precisamos acelerar esse projeto agora, gente? Adia a discussão, não sei se pode adiar a discussão, adia a votação. Vamos ouvir mais, de fato. Porque o ônus político de votar a extinção da FUCAM fica com quem vota. é nosso, aliás, eu vou reformular. Cada voto nosso é nosso, não é do governador. O governador propôs. Mas quem está extinguindo? Quem votar. Então, votar o parecer hoje para extinguir a FUCAM, sem apresentar nada no lugar, sabendo o aspecto específico da educação do campo e uma população de vulnerabilidade social, sabendo os territórios que ela atinge. Quem fica com isso? É o parlamento, não é o governador. Porque, no final, a gente ainda escuta. O governador propôs, mas quem decidiu foi a Assembleia. Nós vamos decidir, extinguir a FUCAM. O debate não é jurídico, não é constitucional, não é legal. Estou fazendo um debate político aqui com os colegas. Essa é a nossa opção. Porque sair daqui, gente, sair das outras duas comissões, o governo tem... A base do governo acompanha a maioria das comissões pela formação dos blocos. Vai ficar na comissão de educação, se eu pudesse, pela eternidade, mas o regimento interno não permite que fique em uma eternidade em uma comissão. E nós vamos extinguir sem apontar nada no lugar. O governo está preocupado com o patrimônio que é da FUCAM, com os cargos da FUCAM. E quem vai preocupar com os alunos da FUCAM? Deus, de novo? Porque nós também vamos deixar? Então, o projeto ficará lá. Mas é o ônus de que o restante dos colegas não se importam com a FUCAM? Por que nós vamos votar a extinção da FUCAM? Queria muito que a gente fizesse esse debate. Queria muito que a gente trouxesse qual é o diagnóstico que às vezes está apresentado no projeto, e eu desconheço. Então, eu acho importante, inclusive, se algum colega puder me esclarecer. Qual é o diagnóstico? Deu errado? Não funciona? Porque, quando a gente quer acabar com alguma coisa, nós estamos falando, eu não estou falando da minha casa, que eu mudo de lugar, que eu mudo a pintura, nós estamos falando de algo que é público. Algo público. Qual é o diagnóstico que acompanhou este projeto de lei para dizer, olha, nossa avaliação é essa, a FUCAM não atende os objetivos, nós achamos que a educação vai... A educação vai atingir os objetivos da FUCAM onde? Em qual assessoria? Igual a subsecretaria? Igual a superintendência? Em que? Ou nós vamos eliminar... Porque o projeto é isso. O projeto está eliminando o atendimento a essa população com vulnerabilidade social que atende nos municípios. todo mundo aqui deve ser votado em algum desses municípios. Região metropolitana, dois municípios, Esmeraldas e Belo Horizonte, se não me engano, Diamantina, vai atender lá em Januária, São Francisco, Buritizeiro, no norte de Minas. Nós vamos pôr o quê no lugar nessas regiões ou nesses municípios? Nada. Só porque aqui nós temos a obrigação de votar constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Nós estamos assumindo a extinção de uma instituição que é importante. Então, eu queria deixar a reflexão. Vamos adiar a votação, vamos ver melhor, vamos fazer tratativas com o governo. É uma estrutura tão grandiosa que é fundamental para a Secretaria de Educação acabar com ela agora? Tem que ser junto... Por que tem que ser junto com a reforma administrativa? Tem outros projetos do governo tramitando também. Não estão todos que estão indo junto com a reforma administrativa. Nós estamos dizendo que é só ali na Comissão de Educação o reduto que vai proteger a educação? Não pode? A CCJ também protege, pode proteger a educação, a administração pública, a fiscalização financeira orçamentária. As comissões atuam de forma... Elas precisam atuar de forma articulada. Nós não somos caixinhas. Cada um cuida do seu quadrado. Porque o cidadão mineiro, a cidadã mineira, a criança que deixará de ser atendida na FUCAM, não é uma caixinha. É o serviço da saúde, é da assistência social, é a importância do asfalto para ela chegar onde ela precisa chegar, é a educação. Então, nós não somos caixinhas aqui. Então, eu queria fazer uma reflexão com os colegas. Vamos tirar esse projeto agora. Vamos cuidar da reforma administrativa. Eu ia falar Previdência. Não, não queremos a reforma da Previdência. Aliás, queremos o revogaço da reforma da Previdência feita pelo governo anterior. Vamos tocar a reforma administrativa, que aqui nós vamos disputar nossas pautas, nós vamos fazer nossas emendas, vamos ganhar, vamos perder. Mas extinguir a FUCAM vai ser o selo do primeiro ano do mandato, do primeiro ano da legislatura. Eu acho que a gente não precisaria avançar nessa extinção. Então, eu faço essas considerações, presidente, se os colegas, membros efetivos da comissão puderem apresentar do nosso bloco parlamentar. Às vezes, pode ser um coletivo. Não precisa ser um protagonismo de um colega. Pode ser de toda a comissão, de modo que toda a comissão entendeu que vamos odiar essa votação para o momento mais oportuno. Vamos centrar forças na reforma administrativa. Quer dizer, no sentido, eu vou centrar forças de uma forma, a base do governo vai centrar forças de outra forma, mas a gente centra forças para ver qual vai ser o resultado final. E vamos deixar a FUCAM para a gente aprofundar melhor. A Comissão de Educação, de fato, o deputado Jean falou, vai cumprir a sua parte, vai estar chamando a audiência para amanhã, convidar os colegas para acompanharem de alguma forma, que lá, de fato, vai estar sendo discutido o conteúdo. E depois a gente retoma. Então, essas minhas considerações, presidente. Se tiver uma apresentação de um requerimento de adiamento de votação, seria importante. Como relator da matéria, informo que tenho opinião contrária à proposta de emenda que foi apresentada. Encerra-se a discussão. Eu recebo o requerimento de autoria dos deputados Lucas Lasmar, deputado Jean Freire, nos termos regimentais, solicitando o adiamento de votação do Projeto de Lei 359-2023. Vou submeter o requerimento em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam, se manifestem. Em votação, o requerimento de adiamento. O requerimento foi rejeitado. Vamos colocar em votação o parecer, salvo propostas de emenda. Aqueles que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aqueles que rejeitam o parecer, se manifestem. O parecer está em votação. O parecer foi aprovado. Vamos colocar em votação a proposta de emenda, com a minha opinião contrária, de autoria do deputado Coronel Henrique. A proposta de emenda está em votação. Os deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam a emenda, se manifestem. Está em votação a emenda apresentada. Pelo alto, senhor presidente. Poderia, por gentileza, só fazer a leitura da emenda? Eu vou concluir o processo de votação, porque nós estamos em meio ao processo. Eu vou fazer a leitura da emenda. A emenda foi informada... Deixa eu ler primeiro a emenda. Vamos ler. Não vai ter prejuízo nenhum, não. Vamos suspender agora a votação e vamos ler a proposta de emenda. Proposta de substitutivo número 1, ou projeto de lei 359-2023. Estabelece a estrutura da Fundação Educacional Caio Martins. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fundação Educacional Caio Martins, FUCAM, criada pela Lei nº 6.514. Na verdade, eu vou ler. É regimental. Mas ele vai aqui fazer a apresentação da estrutura, da nova estrutura da FUCAM, que, inclusive, na análise que fizemos, há até um visto de iniciativa. Mas vamos fazer a leitura seguindo a ordem que o senhor não quer, de forma alguma, obstruir. O senhor só quer colaborar com os trabalhos da comissão. Então, nós vamos aqui, em colaboração aos trabalhos da comissão, nós vamos fazer a leitura. Não tem problema, não. Um dia dá caça, o outro é do caçador. Artigo 1º. A Fundação Educacional Caio Martins, FUCAM, criada pela Lei nº 6.514, de 10 de dezembro de 1974, tem autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica e direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro na capital do Estado, e vincula-se à Secretaria de Estado de Educação. Artigo 2º. A Fundação Educacional Caio Martins, órgão de colaboração com o poder público, terá por objetivos, um, cooperar com o Estado na implementação de ações educacionais e socioprodutivas. Por gentileza, eu vou aceitar a explicação de V. Exª. Agradeço muito a compreensão de V. Exª. E vamos submeter à proposta de emenda em votação. Os deputados que aprovam a proposta de emenda permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam a proposta de emenda se manifestem. Está em votação a proposta de emenda. A proposta de emenda foi rejeitada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da Atra e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto